Em 30 segundos te voy a contar porque tenho que escrever Comunidad 316 Comunidad 316! Comunidad 316! Senão encontro um top Como se disse em chileno? Bacana, legal, top, demais Em Comunidad 316 tendremos E detención É Conversación Você cansa Tenho mais um Tem que saber, parece? Ai, como se chama esse? Aquele, aquele, não sei, no meu... É lindo Ah, e hablando de concursos, comparte este vídeo e estarás participando por este excelente prêmio Uau! Tá bonito El ganador lo daremos a conocer en el primer encuentro El primero no se olvide Te esperamos em Comunidad 316! Comparte, 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 comparte Acuérdate, Comunidad 316! E aí summarize De novo? Uau! E aí